Artigo 42. O controlador ou operador que, em razão do exercício de atividade de tratamento de dados pessoais, causar a outra em dano patrimonial, moral, individual ou coletivo, em violação à legislação de proteção de dados pessoais, é obrigado a repará-lo. § 1º. A fim de assegurar a efetiva indenização ao titular dos dados. I. O operador responde solidariamente pelos danos causados pelo tratamento quando descumprir as obrigações da legislação de proteção de dados ou quando não tiver seguido as instruções lícitas do controlador, hipótese em que o operador equipara-se ao controlador, salvo nos casos de exclusão previstos no artigo 43 desta Lei. § 2º. Os controladores que estiverem diretamente envolvidos no tratamento do qual decorreram danos ao titular dos dados respondem solidariamente, salvo nos casos de exclusão previstos no artigo 43 desta Lei. § 2º. O juiz, no processo civil, poderá inverter o ônus da prova a favor do titular dos dados quando, a seu juízo, for verossímil a alegação, ou ver e por suficiência para fins de produção de prova ou quando a produção de prova pelo titular resultar-lhe excessivamente onerosa. § 3º. As ações de reparação por danos coletivos que tenham por objeto a responsabilização nos termos do caput deste artigo podem ser exercidas coletivamente em juízo, observado o disposto na legislação pertinente. § 4º. Aquele que reparar o dano ao titular tem direito de regresso contra os demais responsáveis, na medida de sua participação no evento danoso. Artigo 43. Os agentes de tratamento só não serão responsabilizados quando provarem inciso 1º. Que não realizaram o tratamento de dados pessoais que lhes é atribuído. inciso 2º. Que, embora tenham realizado o tratamento de dados pessoais que lhes é atribuído, não houve violação à legislação de proteção de dados, ou inciso 3º. Que o dono é decorrente de culpa exclusiva do titular dos dados ou de terceiro. Artigo 44. O tratamento de dados pessoais será irregular quando deixar de observar a legislação ou quando não fornecer a segurança que o titular dele pode esperar, consideradas as circunstâncias relevantes, entre as quais inciso 1º. o modo pelo qual é realizado. inciso 2º. O resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam. inciso 3º. As técnicas de tratamento de dados pessoais disponíveis à época em que foi realizado. parágrafo único. Responde pelos danos decorrentes da violação da segurança dos dados o controlador ou operador que, ao deixar de adotar as medidas de segurança previstas no artigo 46 desta lei, der causa ao dano. Artigo 45. As hipóteses de violação do direito do titular no âmbito das relações de consumo permanecem sujeitas às regras de responsabilidade previstas na legislação pertinente. artigo 45. As hipóteses de violin e silencio. As hipóteses de violação do direito do titular no âmbito das relações de收so da segurança tamén do direito do titular do titular de desprezo. As hipóteses de violação do artigo 45. As hipóteses de violação do artigo 45. As hipóteses de violação do direito do titular do artigo 46. Obrigado.